A paz de Deus! No vídeo de hoje, vou fazer MSA, aula 48, fase 16, parte 6, lição 112, na clave de Sol e na clave de Fá. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de dar meu like, se inscrever no canal e compartilhar. Lição 112, clave de Sol, é um binário composto, vou fazer movimento alternativo em dois, tem três bemóis essa lição, a tonalidade é MI bemol maior. Posição do binário simples, é o embaixo, dois em cima. Si, do, si, mi, si, do, ré, do, fa, do, ré, mi, fa, fa, sol, la, si, si, la, i, sol, fa, mi, ré, do, si. Si, do, si, si, mi, si, la, si, si, do, ré, do, do, fa, do, si, do, do, ré, si, ré, si, la, do, ré, fa, si, fa, sol, mi, um. Um sol, mi, ré, do, mi, si, la, 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 do, mi, si, Pai do ré do si, mi ré do si. Lá fa sol lá si do ré mi fa sol lá. Do si sol mi, do si sol mi. Lá si lá sol fa mi, sol fa mi ré. Fá sol fa mi ré, mi fa mi ré do. Si ré fa si, ré fa si. Mi, um mi, um fá, um si, um si sol, um sol, mi, mi, si, um do, fá, um ré, si, si, sol, mi, um mi, 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 fá, fá, si I, sol, mi, si, sol, si, do, ré, mi, um mi, fá, mi, si, do, si, sol, si, mi, sol, la, sol, mi, fa, mi, si, mi, sol, si, do, si, sol, la, sol Mi, fá, mi, sol, lá, sol, si, do, si. Mi, fá, mi, sol, lá, sol, si, do, si. Mi, sol, si. Mi, sol, si. Mi. Lição 112 na clave de fá são os mesmos nomes de notas com a clave diferente em lugares diferentes na pauta. Binário composto também. Posição. Si, do, si, mi, si, do, ré, do, fá, do. Ré, mi, fá, fá, sol, lá, si, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, si. Si, do, si, si, do, si, lá, si, si. Do, ré, do, do, fá, do, si, do, do. Ré, si, ré, si, lá, do, ré, fá, si, fá, sol, mi, um. Um, sol, mi, ré, do, mi, si, lá, um, ré, sol, um, ré, sol, mi, fá, mi, ré, um, do, mi, sol, si, lá, sol, fa, sol, fa, sol, lá, si, lá, sol, fa, mi, sol, fa, mi, ré. Do, fa, mi, ré, do, si, mi, ré, do, si, lá, fa, sol, lá, si, do, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fa, mi, sol, fa, mi, ré, fa, sol, fa, mi, ré, mi, fá, mi, ré, do. Si, ré, fa, si, ré, fa, si, ré, fa, mi, um, 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 um Si, Sol, Mi, Si, Sol, Si, Do, Ré, Mi, Um, Mi, Fa, Mi, Si, Do, Si, Sol, Si, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Fa, Mi, Si, Mi, Sol, Si, Do, Si, Sol, La, Sol, Mi, Fa, Mi, Sol, La, Sol, Si, Mi, Fa, Mi, Sol, La, Sol, Si, Mi, Fa, Mi, Sol, La, Sol, Si, Do, Si, Mi, Fa, Mi, Sol, La, Sol, Si, Do, Si, Mi, Fa, Mi, Sol, La, Sol, Si, Do, Si, Mi, Fa, Mi, Sol, La, Sol, Si, Do, Si, Mi, Fa, Mi, Sol, La, Sol, Si, Do, Si, Mi, Fa, Mi, Sol, La, Sol, Si, Do, Si, Mi, Fa, Mi, Sol, La, Sol, Si, Do, Si, I, sol, si, mi, mi, sol, si, mi. Finalizo aqui essa aula. Se você gostou realmente, se foi útil pra você, não esqueça, dá uma força no meu canal, dá meu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe. Vem pra família da Lady Nilza, fiquem com Deus, fiquem com a Lady Nilza. Até o próximo vídeo.